Bom, de volta ao Brasil mais um destaque agora. O Ministério Público de Contas de São Paulo viu irregularidade no âmbito de um procedimento de dispensa de licitação para a compra de face shield pela Secretaria de Saúde do Estado do Governo de João Dória. O procurador Rafael Antônio Baldo aponta sobrepreço na aquisição, alegando que o Estado pagou R$ 32,00 por cada máscara de proteção facial à empresa contratada, que vende em seu site exatamente o mesmo produto por R$ 7,90. Em nota, a Secretaria de Saúde de São Paulo classificou a comparação feita pelo procurador como inadequada. A indicação consta em parecer emitido pelo MPC-SP no âmbito de controle externo sobre a dispensa de licitação número 20 de 2020, fechada com a empresa BOU de Participações S.A. pelo valor de R$ 960 mil. No documento, a Procuradoria de Contas aponta preliminarmente desenvolvimento válido e regular do processo, mas registra que no mérito verificou falhas graves suficientes que comprometem a matéria. Zé Maria. Grita, grita. É um preço exorbitante. O que aconteceu, ou incompetência, ou roubo mesmo, tradicional roubo, pagamento de propina. Não se justifica um produto que vendido ao povo na página seja R$ 7,00 e que quando vende para o governo vai para R$ 32,00. Quer dizer, qual é a explicação? É o pagamento de propina ou incompetência. Não se pode admitir isso. E o Tribunal de Contas da União e os tribunais dos estados estão acompanhando isso de uma maneira muito rápida através da internet. Por aqui eu vi o caso aí de compra de geladeiras, né? Se você for em qualquer loja de shopping aí dessas redes, ou mesmo entrega através da internet, é pela metade do preço. Então não precisava fazer a licitação. O objetivo da lei que regulamenta as licitações, né? Essa lei é a bíblia das licitações e das compras públicas. O objetivo dela é dar transparência e preço menor. Se não está conseguindo esse preço menor, está tudo errado. É preciso verificar quem ficou com essa diferença, porque não é possível. Uma máscara por R$ 32,00. Está muito cara. Uma máscara vendida em grandes proporções para o Estado, em vez dos R$ 7,00 que estão lá na página, tinha que custar pelo menos R$ 4,00. É claro, é o preço de escala, já que se vende muito. Eu não entendo essa lógica, a não ser incompetência na compra, porque é preciso verificar. Isso grita, isso salta aos olhos essa dificuldade. Olha, depois que eu vi um quebra-molas feito aqui em Brasília custar R$ 400 mil, eu não duvido mais nada nas compras e obras públicas. Digo Augusto. Quando você ouve falar em compras sem licitação, é melhor tirar a criança da sala, né? Porque lá vem roubalheira. Lá vem roubalheira. É uma coisa endêmica. No Brasil, a roubalheira envolvendo pais da pátria, políticos e seus empresários amigos. Isso aí é o Covidão que aconteceu. Como lembrou o Zé Maria, até andou, tem andado mais rapidamente esse tipo de investigação, mas ainda está longe do fim a apuração. E, no entanto, já começou uma segunda doença moral brasileira a manifestar-se aí, que é o quê? Gente furando a fila. Quer dizer, a cafajestagem. Já tem, aparecem lá cinco prefeitos furando a fila com os assessores. Imagine quantos não furaram e vão tentar furar. E usando vacinas, como eu disse ontem, eles acham que funciona, então, isso agrava o gesto deles. Usando vacinas que foram enviadas para a segunda dose. Segunda dose. Eles já estão tomando e, cinicamente, argumentam que eles estão querendo, com esse gesto, reafirmar a importância da imunização. Então, a pergunta é muito simples. Eles fariam isso, se fossem ainda candidatos? Eles fariam? Eles furariam a fila? Então, são cafajestes mesmo que, é o teu negócio, tem cura para essa doença aí, né? É cadeia. É cadeia. Mas, imagine, para você prender um diabo desses aí, você vai ter de chegar ao momento em que o processo transitou em julgada, quando transita em julgada a sentença condenatória, que é a conversa mole inventada pelo Supremo, para tirar da cadeia bandido VIP, bandido amigo, bandido que poderia estar frequentando a casa deles, se não frequenta. Se não frequenta. Então, é por isso que esses prefeitos fazem o que fazem e vejo com muito entusiasmo esse tipo de investigação. No caso, a compra de máscaras em São Paulo. Alguém aqui pagaria isso por uma máscara? Alguém aqui pagaria? Quer dizer, Araraquara fez aquilo, comprou um punhado de respiradores pelo preço de um carro importado da maior categoria, caríssimo. Então, eles fazem isso por quê? Porque a sensação de impunidade volta se você baixa a guarda. Se a Lava Jato estivesse na sua velocidade cruzeiro, se estivesse avançando no ritmo que já teve, eles não fariam isso, não. Cadeia resolve alguns problemas. Na sequência, a gente vai tratar, inclusive, desse caso que o Augusto mencionou, dos furafila nas campanhas de vacinação. Mas antes, queremos ouvi-lo, Fiuza, sobre essa investigação de sobrepreço na compra dos face shields aqui em São Paulo. É isso aí, o Covidão, né? O Covidão, ele precisa ser investigado até o fim. Acho que é tempo de falar do vacinão, né? Porque se autoridades usaram uma situação de pandemia e de pânico para roubar dinheiro emergencial de saúde, inclusive dinheiro, esse dinheiro não dá em árvore, né? Vamos lembrar isso, isso é um endividamento que vai ser pago aí por gerações. A gente estava vendo na live agora do presidente, 700 bilhões de reais em várias formas de auxílio, inclusive essa, transferência de dinheiro para os estados que superfaturaram, roubaram, etc. E eu falo do vacinão porque é isso, né? Infelizmente, isso parece ser uma causa perdida, porque você fala que é vacina e as pessoas reputam, então, o que esse nome deve dizer, algo que imuniza. Mas isso é um experimento. Então, esses bilhões sendo gastos com vacina, né? Da Índia e da China, né? Quer dizer, são vacinas que estão em experimentação, né? Que nós vimos no relatório da Anvisa, indicando que não há, por exemplo, estudo suficiente nos grupos dos idosos. E, especificamente, acima de 65 anos, não há quantidade suficiente estudada para apontar a eficácia e a segurança. Ou seja, são vacinas em experimentação, são vacinas em desenvolvimento sendo pagas pelo contribuinte. Porque o laboratório já vendeu, ele está experimentando e já vendeu. E alguns nem tem, alguns são isentos, inclusive, de responsabilização judicial, né? Então, é o covidão, é o vacinão, todos muito bem fantasiados de empatia, de ética, o que, de uma maneira impressionante, uma boa parte aí dos divulgadores, dos que fazem informação circular, assinam embaixo, como a Ana acabou de assinalar aqui. Que pecado era você falar de uma outra, de um outro experimento, que também é experimento de tratamento precoce, né? A baixo custo e baixo risco. Esse é pecado falar. Esse não, não pode dizer, não pode avaliar. Os milhares de médicos que sancionam a experiência com resultados que estão indicados e, posteriormente, serão consagrados ou não. Isso é proibido. Isso é censura. Não pode falar. E a vacina é considerada um imunizante resolvido em pouco mais de seis meses. Não pode ser sério e tem muito dinheiro envolvido. Você, Ana? Olha, Vitor, acho que já foi tudo muito bem dito aí pelo Augusto, pelo Fius. É só acrescentar que, infelizmente, a pandemia aí seguiu um caminho tortuoso, um caminho obscuro no Brasil, com tanta corrupção. A gente vê agora casos de vacinas que estão sumindo, sobrepreço aí nas compras dos face shields de São Paulo. A gente viu o que aconteceu no Amazonas, né? Oxigênio sendo comprado em lojas de vinho, secretários e secretárias aí de saúde envolvidos em corrupção, em desvio da saúde. E, olha, desvio da saúde já seria sério o suficiente, Vitor. Nós estamos falando de desvio de recursos para a saúde dentro de uma pandemia histórica, onde as pessoas estão sem trabalho, sem comida, sem dinheiro. E agora a gente ainda tem que aturar isso. O problema é que nossas leis, nesse certo ponto, elas são muito lenientes com os nossos políticos. A gente não tem uma ferramenta preciosa que o americano tem, que é a ferramenta do recall, de você poder juntar, se organizar na sociedade e chamar o recall de um político em qualquer momento do seu mandato. Isso é um assunto que a gente tem sempre que discutir aqui. E é uma vergonha isso que a gente está vendo, né? A única solução, e isso até de uma maneira profilática para o futuro, é o que o Augusto disse. Cadeia é a única solução para resolver esse tipo de situação que, infelizmente, é recorrente no Brasil. Cadeia é a única solução para resolver esse tipo de situação.